Estou seguro O desespero Nem preciso de uma dose Pra poder dormir Estou seguro Feito joia que o ladrão não pôde roubar Pois eu seguro estou nas mãos de Cristo Ele nunca, nunca irá me abandonar Ele é fiel Ele é fiel E nunca falhará Ele é Deus, não é homem pra que duvidar Ele é fiel Ele é fiel E nunca falhará Ele é Deus, não é homem pra que duvidar Estou seguro Não tenho mais motivo pra me preocupar Não há mais o medo e o desespero Nem preciso de uma dose pra poder dormir Estou seguro Feito joia que o ladrão não pôde roubar Pois eu seguro estou nas mãos de Cristo Ele nunca, nunca irá me abandonar Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel E nunca falhará Ele é Deus, não é homem pra que duvidar Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel E nunca falhará Ele é Deus, não é homem pra que duvidar Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel